Fred tá na rua, ó, tá lá no 38º Batalhão. Olha essa história aqui, você que, né, anda muito aí, motorista, aplicativo e tal, tudo, eu mesmo, eu coloco pra cobrar no cartão de crédito, Fred, Fred. Mas o aplicativo, ele dá ali, opção de pagar em dinheiro, né? Olha essa história, o motorista de aplicativo teria, ó, dado no pé sem devolver o troco para o cliente. Qual que foi o valor da corrida, Fred? E quanto que ele pegou e vazou na braquiara? Essa modalidade, segundo a polícia militar, é uma modalidade, inclusive, nova, porque a polícia já tinha visto aí várias outras modalidades envolvendo motoristas por aplicativo, muitas vezes dando golpe e se apossando de pertence desses passageiros. Mas nesse caso, uma senhora que a corrida teria dado ali 10 reais, acabou pagando com a nota de 100 reais. O detalhe é que o motorista por aplicativo simplesmente foi embora. Ele disse que devolveria esse troco, que seria 90 reais, para essa vítima, uma passageira. Só que, na verdade, quando a passageira desceu, que ele percebeu que ela tinha descido, ele simplesmente foi embora com todo o dinheiro. Mas não foi longe, não. Até porque a polícia militar, de imediato, sabendo dessa história, já conseguiu prender esse rapaz logo, logo. Eu estou aqui com o tenente, que vai bater um papo com a gente para contar essa história. Tenente, uma modalidade nova, né? Porque a gente tem visto aí muitos casos, infelizmente, envolvendo esses motoristas. Mas, desta forma, a polícia quase que não tem visto, né? Exatamente, Fred. Como a gente tinha conversado agora há pouco, a gente atendeu ocorrências onde o motorista de aplicativo se apropria de pertences, que as vítimas às vezes esquecem. A situação do motorista de aplicativo, que deveria fazer a entrega, e se apropria do objeto que deveria ser entregue. Agora, essa modalidade, para a gente, a princípio é novidade. O condutor do veículo, vinculado ao aplicativo de transporte de passageiro, ao invés de devolver os valores, ele se apropriou deles e saiu cantando pneu e deixou a vítima lá, a ver navios. Agora, tenente, só estava me contando que esse motorista que foi preso, ele até então não tinha passagem pela polícia, mas é um usuário de entorpecentes. Sim, segundo ele, durante a entrevista que a equipe fez com ele, ele confidenciou o seguinte, que ele já praticou essa modalidade em outras oportunidades, porém, infelizmente, as vítimas não devem ter acionado a polícia militar. Ele é usuário de drogas e, segundo ele, essa é a forma que ele encontra para sustentar o vício dele, porque somente o que ele ganharia com a condução do veículo, né, transportando passageiros através do aplicativo, seria um valor ínfimo. Então, ele, sempre que ele tem oportunidade, ele pratica essa modalidade deletiva. E, na data de hoje, a gente conseguiu efetuar a prisão dele, apresentar tanto o autor quanto o veículo na CGF, e, neste momento, ele está sendo autuado e responderá pelas suas condutas criminosas. Tenente, então, deixou eu entender. Então, ele chegou a confessar para o senhor que não é a primeira vez que ele faz isso com a vítima, com os passageiros. Deu tanto, só recebo do dinheiro ali, na hora do troco ele vai embora. Exatamente. Infelizmente, demonstra a qualidade, né, de determinadas pessoas que prestam serviço aí para a sociedade. Ele confidenciou de uma forma tranquila, seria usuário de drogas e que sustentar o vício não está muito barato, e que, em virtude disso, ele se apropria sempre que ele tem oportunidade. E a gente reforça, sempre que necessário, acione a polícia militar para que a gente tenha oportunidade de retirar de circulação esses indivíduos, já que aquelas vítimas que não informam a polícia militar, a gente não tem condições nem de tentar efetuar a prisão. A partir do momento que a gente toma conhecimento da ocorrência, as nossas equipes já foram empenhadas através da placa do veículo. Logramos este empatrulhamento realizado na região, localizamos o veículo, fizemos a abordagem, confirmamos que se tratava do indivíduo que praticou o crime, efetuamos a prisão e apresentamos à autoridade policial. Agora, Tenente, qual que é a orientação que fica para o usuário do transporte, né, dessa forma? Ficar muito esperto, porque eles, inclusive, alguns dizem, olha, o dinheiro não caiu, tem que me pagar a vista, tem que ficar esperto. Sempre que houver alguma coisa estranha, igual essas situações onde a gente já atendeu ocorrências nesse sentido, de que o motorista alega que o pagamento não caiu, de que o PIX não foi feito, aciona uma viatura da Polícia Militar, informe para aquele condutor que será acionado da equipe da Polícia Militar, a Polícia Militar ir lá deslocar até o local e eventuais dúvidas serão sanadas no local. A gente também atende ocorrências onde o passageiro, às vezes ele se recusa a pagar, ele alega que vai deixar o pagamento para a segunda corrida. Tem os dois lados. Tem os dois lados. E a Polícia Militar está aqui justamente para quê? para verificar qual é o lado que tem a razão. E sendo necessário, havendo a prática de crime, apresentar a autoridade policial e, caso seja necessário, encaminhar o Poder Judiciário para que a pessoa responda. Tá aí, olha só. Situação essa, novidade para a Polícia, e você que está acompanhando ficar esperto com esse tipo de comportamento. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeça aí o pessoal da Polícia. Espertão demais ele, né? Ai, meu Deus.